Aproximadamente 20 minutos, você pode marcar aí, põe a hora certa aí, País. Entramos que hora aqui, Jarão? 11h50? Então tem 32 minutos, tem 32 minutos que nós estamos no ar. Viu, Lamoni? É como se eu estivesse dando abertura no balanço e o sujeito estava no lugar. Passou um pouquinho, o Fantoni falou, o Gisele falou, o Vivo falou, ele, puff, chegou no outro lugar. Para quê? 20 minutos foram necessários para que uma pessoa armada pudesse cometer dois crimes, porém, em bairros diferentes. Esse aqui em Valadares, uma das ousadas ações criminosas foi registrada por uma câmara de segurança. E o Roberto Tomás está com os detalhes. Estou vendo ali uma moto, duas motos, o sujeito apiou, está com o trem lá no Cacacho, parece que carrega negócio de comida, mas é o Tomás que vai contar aqui. E boa tarde para você, Roberto Tomás. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. Nico, essa sequência de assaltos começou na noite de ontem no bairro Morada do Vale, depois se estendeu para o Morada do Vale 3. A dinâmica, Nico, dessa história foi a seguinte, em que um casal namorava na rua Tieles da Flon, lá no bairro Morada do Vale 3, e esse rapaz chegou em uma motocicleta, deixou a moto cair no chão e levou a moto que estava com esse casal e saiu do local. A polícia foi chamada e lá na rua Tieles da Flon, eles começaram a lavrar o boletim de ocorrência, né? A moto que ele chegou com ela foi recolhida para um pátio credenciado do Detran. Daí então a polícia começou a fazer um rastreamento para tentar encontrar o autor com a moto furtada. Entrou na rede de rádio um outro assalto, Nico, lá no bairro Morada do Vale, onde na rua Manuel Cordeiro, dois trabalhadores, duas trabalhadoras, na verdade, que estavam chegando do dia da luta, né? Ao estacionar na porta da garagem, uma desceu da motocicleta, aí aparece o rapaz na imagem já apontando uma arma de fogo e levando dela o celular e a mochila com o material que ela havia trabalhado a noite inteira. Daí a polícia já foi até esse novo local, buscar uma nova referência do assalto e começou a pesquisar sobre o aparelho celular. Aí, Nico, um outro desfecho em outro bairro da cidade, o aparelho foi encontrado jogado em um lote vago no bairro Santa Helena e foi recolhido e devolvido para o dono, a dona, na verdade. Mas a motocicleta e o suspeito ainda não foram encontrados. A polícia pede encaricidamente se você conhece e tem alguns detalhes sobre essa pessoa que está sobre a motocicleta preta de cor escura, que está aí na sua tela, pode ligar e informar a polícia sobre quem seria essa pessoa que anda cometendo alguns assaltos naquela região e ontem usando dois locais diferentes e levando o material. Uma motocicleta de uma pessoa, celular e bolsa de outra em outro local da cidade. Então, a polícia pede encaricidamente porque ela segue fazendo rastreamento para tentar localizar esse autor de furto. Está aí a motocicleta que a pessoa trabalha tanto suado para poder comprar e perde, assim, numa situação complicada, Nico Mendes. Compra parcelado, Tomás. Compra parcelado. Paga, né, Lamonier? Demora pagar isso. Quatro anos, cinco anos, né? É, usa para trabalhar. O Tomás usou uma palavra que a edição também usou, que é ousadia. E é mesmo, Tomás, sabe por quê? Nesse bairro Morado do Vale e no Morado do Vale 3, é cheio de polícia que mora ali e é polícia de patente alta que mora ali, rapaz. É capitão, é coronel, tem até coronel lá. O rapaz é ousado, porque se o policial treinado chega na hora que está fazendo isso aí, picava fogo nele. Eu quero isso? Eu não, hein? Eu quero aquele larga, essa vida ruim aí. É, quer dizer, três bairros na mesma ocorrência. Morado do Vale, Morado do Vale 3 e o celular foi achado no Santa Helena. Olha o Tomás querendo falar lá. Fala, Tomás. Ô Nico, a situação também das pessoas, até por descuido, né, de parar em uma rua pouco movimentada e às vezes também não ter medo da situação, de estar no local. Ah, eu estou aqui no bairro Morado do Vale, é muito seguro. Justamente por isso, né, ter pessoas que trabalham nas forças de segurança. Então, ninguém vai fazer nada. Esse descuido acabou traindo aí o casal que estava parado na Tiela Itafon, que é margem ali da rotatória do bairro Cidade Nova, na 259. Então, aí fica os cuidados, relembrando a todos, né, manter o cuidado e não fazer, não parar em locais ermos. É, tem lugar para namorar, né, Tomás? Não, na minha época você namorava na soveteria, segurava distante, segurava a mão não, Lamoni, era distante. Um na cadeira, outro na outra. Agora mudou tudo, jarão. Vou lá para a Tiela da Fanfaria mexer com esse negócio? Ah! Vai namorar, negócio, negócio dentro de carro aí, o sujeito chega, meu amigo. Lascou tudo. É o que o Tomás está falando aqui, ó. A pessoa, quando vai fazer essas doideiras, não pensa na segurança, né, rapaz? A primeira coisa que você tem que pensar é que nós estamos num mundo diferente hoje, gente. Hoje não dá para você acreditar na boa fé das pessoas, não. Então, infelizmente, infelizmente, é, ah, proscredo. E aí, vale a orientação aqui, aproveitar a orientação do Tomás, não só essa de ficar em lugar ermo, chamado assim, mas também na hora de chegar em casa, Tomás, para guardar a moto na garagem, para guardar o carro na garagem, dar uma circulada no quarteirão, ver a movimentação, porque quem pratica isso aí que esse moço fez na moto aí, normalmente fica espreita. É, fica ali paradinho, hã, hã, mexendo, fingindo de morto. Eu já dou logo o farol alto, já pego a placa e já mando para o Copom. Ó, confere essa placa, vou tentar o aplicativo agora lá, Monique, que pesquisa a placa, é. E já vou, se tiver trem errado, é, para cima de mim, não. Obrigado ao Roberto Tomás, daqui a... Ô, Tomás, é, foi ano passado, foi ano passado, ô, Jarão, que o Tomás me vendeu uns tênis, ou foi? Foi esse ano, não foi? Foi esse ano. Ô, Tomás, eu vi o senhor com tênis, me interessou, hein? Que ele ganha uns tênis maior, o pé dele é pequeno, serve certinho em mim. Aquele é bom, deixa comigo. Ô, Nico, eu fui cobrir, né, a passagem, né, de um candidato aqui em Valadares, aí eu saí com aquele tênis, uma cor diferente, né, da campanha dele. Chamou atenção, o povo partiu para cima dele. Vai, povo, vai!